Vou caminhar aqui pra jacuzzi, só que tá bem escorregadio aqui, ó, nessa área que tá. Ó o gelo aqui embaixo, ó. Coloquei produto químico pra limpar, tirar fungo, bactéria, e agora tô quebrando esse gelo aqui. Pra gente arrancar ele de cima. Vai ter que ser com a mão. O Erwin fez uma foto muito linda há dois verões atrás. É uma cachoeira maravilhosa e a gente escolheu ela pra colocar aqui na entrada de casa. Só que a gente tá pensando em colocar um vidro anti-reflexo pra que fique melhor a visualização dessa foto. É, tá parecendo um grande espelho. É. Mas se você colocar ali, ó, já dá pra ver melhor. Porque não tá na frente da janela aqui atrás. Aqui tem uma foto muito bonita também que a gente quer pôr. É uma casa destruída dos Samis. Eu fotografei quando nós fomos pra Nurkav. E a gente acha que aqui vai ficar muito bonita essa foto. É uma casa Samis de 1900 e bolinha. No meio do nada, no fim do mundo. No fim do mundo. É. Acho que vai ficar bem legal. Uhum. O Erwin teve a ideia de pegar um feijão do saco de feijão, colocar aqui, plantar. E aí começou a ver ele crescer, crescer, mas não deu nenhuma vagem, né? E a gente sabe que esses feijões que vêm pra fora, ou não sei se os feijões de hoje em dia, eles também não dão feijãozinho, né? E aí tá virando uma trepadeira, e aí a gente tá com dó do que que vai fazer agora com isso aqui. Se ficar legal, quem sabe a gente põe em algum lugar da casa, né? Se ficar legal, a gente pode plantar vários feijões, vai ser uma super trepadeira, e a gente põe no canto da casa por um preço super em conta. Coloca atrás na cama, né? Aí fica aquela chuva de trepadeira de feijão. Porque plantar aqui é uma coisa cara pra caramba. É, plantar aqui. Quanto que a gente gastou lá no shopping de planta? 2.800 cronhas. Vaso de vime, e isso dá mais ou menos quanto em reais? Uns 1.500, mais ou menos. 1.500 reais. Olha aqui o tipo de vaso que a gente comprou lá. É bonito e tal, mas, né? Não sei. Eu acho que é super estimado esse tipo de preço pra esse tipo de vaso. E aí você pega aqui o neto na mão? Hoje eu vou pegar. Ele é bonzinho, vem cá, vem. Ah, que bonitinho. Vem, Pitú, vem. Juquinha, bonitinho. Juquinha. Vem, ele não dá medo, ele é muito mocinho. Aí você pega ele em dois pontos, assim, isso? Uhum. E ele fica quietinho. Ah, que lindo. Ah, avó que é avó ama qualquer um, né? Seja Pitú, ou não seja Pitú, ele quer fugir da avó. Mas agora que a avó tá com coragem de pegar, vem aqui, Pitúzinho, vem. Ah, ele tá sem segurança na perna. Tá. É, por isso que ele tá fugindo. Já aprendi isso também. Se você segurar o rabo dele aí, gosta fazendo, ele já se sente mais seguro. É. Mas ele não gosta que pega no pescoço. Ah, tá. E ele é como? Ele é macio? É bem macio. É frio, não é? Uhum. Os répteis são frios. Ele é bem friozinho. Mas é macio, é bonzinho. Pitú, vai. Garra na mão da avó. Você vai ver, ele vai achar um canto pra sair. Achou, perto do meu pé. Pitú. É de Pitú aqui, ó. A cara de Pitú. Oi, Pitú. Ó, a cara desse menino. Oi, oi, oi. Não quer, não quer que segure aí. Tá bom, ele é genioso. Ele é bonzinho, mas é genioso. É. Ou ele vai, ó. Ele tá segurando firme aqui. Ele, ó que firmeza. Isso. Aí você, ó, aqui atrás. A avó aqui, ó. Experimentando carregar um neto. Literalmente no pescoço. É. Esse é o neto frio. Os outros são quentes e carinhosos. E esse não tem nada de carinhoso e é frio. Mas pelo menos faz cocô uma vez por semana. Não é menos mal. Tem tanta fralda pra limpar. Olha, ele quer encontrar um cantinho. É. Embaixo do meu cachecol. Lápido, vai. Lá é quentinho. É escurinho. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.